E termogênico E aí termogênico? Eu não tô falando de cafeína, capsaicina Essas porras Esses fitoterápicos, lixo Aí que o pessoal só gasta dinheiro Eu tô falando de termogênico real Estimulante Eu tô falando de beta-drenérgico mesmo Que vai ligar na célula de gordura e ativar A gente chama de termogênico, né? Mas é... Clembuterol Clembuterol ele aumenta a taxa metabólica em até 20% Efedrina é a mesma coisa Ambos vão se ligar em mesmos receptores A diferença são classes farmacológicas A sinofedrina Sinefrina também Ou não funciona igual a efedrina? Nada Só coloca ali de termogênico De João Bobo O extrato de efedra É a efedrina Tanto que eu tenho até um ebook que eu tô terminando de escrever agora Só sobre termogênico E faz o comparativo De suplementos que tem extrato de efedra Com o cloridrato de efedrina Que é o franol Nosso antigo franol O franol eu compara a farmácia em 50 Fica louco 5 conto Fica louco 5 conto É isso mesmo Sério, louco Eu tomava e fogia e ficava louco Ficava uns bichos papão Caralho Mas era da farmácia Eu compravava pra ficar louco Chiu Pariu, velho Cara, era louco, velho Sério Não, eu tô zoando Tô zoando, mas tô falando sério Tio, 13 mesmo Xará, esquece Não, mas o franol, cara O franol Eu cheguei a tomar 6 franol por dia Nossa, velho Já que você falou do franol É... Fala o franol, velho Cara, o franol é assim, cara Ele é estimulante Derivado da... Você tava falando a quantidade Eu ia perguntar a quantidade Clembuterol Zero, 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 dois Que que é? Quarenta, um ml Brontel Não, né? É só pra... Qual que funciona, né? Não, cara Eu prefiro o líquido do que o Brontel Sim Sabe por quê? Porque o Brontel não existe mais É, o Brontel vinha muito do... Mas vinha lá fora Vem de lá fora Você não garante que lá fora É 100% esse Brontel É a mesma coisa que você pegar lá fora Uma texto E falar que é da... Vou dar um exemplo X Da Cooper, certo? Ou da MP Ou da Lander Qualquer coisa E você não sabe Se aquela farmácia Que você comprou lá fora É um vendedor licenciado Aí o cara vai lá E coloca aqui um lixo Rotula Landerlan E vende É a mesma coisa É, isso existe bastante Pra garantia Garantia Entra na casa veterinária Compra ali o Lavizu mesmo Ou o Pulmonil Você sabe que ali Realmente tem Clembuterol Um ml de Clembuterol Tem a média aí de 20 25 microgramas Certo? O estudo que mostrou Que aumenta realmente 20% da taxa metabólica Foi com 80 microgramas Ou seja 4 ml Então 4 ml Você já aumentou A tua taxa metabólica Em 20% Então vamos dizer que Sei lá Você consegue comer Um Big Mac a mais Só porque você está Tomando Clembuterol Então realmente Ele aumenta O gasto energético E o que os caras fazem Quando vão começar Clembuterol Abaixa a comida Aí se fode Aí treina uma bosta Não É porque assim mesmo Daí está ficando murcho Murcho Lógico Mas essa porra ainda Depleto a glicogênio Aí o cara começa A ter cãibra Aí não é porque o Clembuterol Faz você perder potássio Mano Se você analisar Quanto que ele faz Você perder potássio Nem faz diferença Nem faz diferença Porque na própria dieta Você repõe isso Exato Aí o cara está tendo cãibra Por causa de acidose Porque está querendo Manter o treino intenso E não consegue O conjunto também Pode adicionar A parte da cãibra Não 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 O esteróide não costuma As cãibras que acabam Vindo é porque você está Treinando tão intenso Que você está tão baixo Em carbo Por exemplo Você não repõe Tem uma necessidade Realmente que você não repõe Perfeito Isso aí é compensação De dieta mesmo É cara E é aí que é foda também Né Adam Porque se o treinador Ele não está ligeiro Com o aluno dele Ou cliente que seja Ele vai deixar esse cara Se foder E às vezes o cara online Ele não está vendo o cara Às vezes como tem que ver E às vezes não atende A porra do celular Porque é normal Isso porque tipo Mano Às vezes acontece Não Cara Assim Mas aí numa dessa Dá uma cagada né